Olá, meus pequenos! Na nossa aulinha de linguagem, vamos dar continuidade com a letra L. Vocês sabiam que a palavra livro inicia com a letrinha L? Isso mesmo! O pai de Bela deu um livro de presente para Bettina, a sua filha, que é irmã de Bela também, e ela amou o presente. Vocês também sabem que o livro é muito importante para nós. Ele carrega muitas letras, figuras, números e muito mais, não é isso? Devemos cuidar e deixá-lo bem organizado. Na página 12 do livro de vocês, vocês estão vendo? Vocês vão lá no material de apoio, olha aqui, A letrinha L, isso mesmo! Vocês irão destacar e colar na página 12, certo? Bettina amou o presente, que foi um livro. Caprichem e tenham bom aprendizado!